sua conta e me seguir lá que é muito importante, tá ok? Link tá tudo aí na descrição e não esquece também de deixar seu like aqui no vídeo pra série poder continuar, se inscreve no canal, ative o sininho e eu tenho um desafio pra vocês, eu desafio vocês comentarem quando é 32 menos 1, quem acertar eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então é isso cara, vamos pro vídeo que o vídeo tá muito épico, fechou? Então vamos, vamos! Matando eu sempre sou esse, sendo morta por ele, eu tô ficando realmente com medo disso, mas agora é sério, eu vou esperar o Jotinho, quando ele chegar aqui, ele vai ouvir muito de mim, porque eu já tô a meia hora aqui plantada esperando esse gordo chegar, porque olha, eu não fui feita pra esperar não, se ele quiser ficar comigo ainda vai ter que dar o seu jeito, porque eu não posso ficar esperando por tudo não, é, af! Ai, caraca, eu acho que a Pimpulha já tá me esperando, eu atrasei, acabei acordando agora, e ela tá lá esperando, caraca, olha quanto sangue aqui, isso tudo foi dela, foi dela não, foi da filha do Draco, eu acho a louca lá, mas não sei, né, a Pimpulha, agora que ela aceitou tudo, mas sei lá, parece que a gente não é um casal ainda, é tudo meio que estranho, não é, sei lá, não sei, Deve ser porque é o início, né, agora, ela tá me acida, olha só, será que é aqui que é o laboratório? Não, aqui foi onde ele me sequestrou e me colocou, aquele anjo, que até agora não apareceu, né, faz maior tempão que ele tirou essas férias dele aí, e nada desse anjo vai aparecer, Eu quero ver como é que vai ficar isso tudo depois, hein, ele some, eu vou dar o Drácula rodando por aí, e eu aqui ferrado da vida, porque eu vou ter que destruir com tudo Mas a Pimpulha já tá ali, caraca, ficou no galo hoje, hein, ai, ai, deixa eu falar com ela logo, oi Pimpulha Oi, Jotinha E aí, como é que você tá? Então, eu vou te bater, você me fez esperar aqui por 40 minutos Ah, ó, 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 pronto, só pra passar, pra bom, né, inspirou? Eu só não te bato porque eu tô, eu tô, eu tô, eu tô muito cansada pra isso Ah, eu tô cansada por quê, ué, você tava aqui, por que que eu falei, é, não, realmente eu falei, eu tô atrasada É porque, tipo assim, é, eu tava cansada, entendeu, e ontem eu fiquei, é, ontem eu fiquei fazendo o que mesmo, não me lembro Tá, dane-se, é, eu fiquei cansada, olha pra mim, enquanto eu estiver falando com você Ah, não me obriga a isso não, eu, se eu não, olha, é, eu acho melhor voltar a ser humano e ficar com o Beto Carreiro mesmo Porque não é por si Exatamente Olha pra mim, caraca, você quer dizer que você tá comigo só porque você é vampira? Não, não é isso, eu tô com você porque a vida é assim, mas Aham Ó Tá estranho isso, hein Tá, então fica lá, então, se você prefere, vai ficar lá com aquele anjo Não, pera, eu tô brincando Ah, tá brincando, então tá meio que você forçado isso aqui Ah, não, não é forçado, é porque, sei lá, eu não sei Conheci, não faz nem dois meses e é... Ah, você só fica rolezando por aí, ah, com tal coisa Ó, aí os lobisomem latindo aí, ó Pois é, tô irritado com você Ah, com você, né, que é a louca da gente Daqui a pouco os homens transformarem em lobisomem e vão virar um híbrido, lobisomem vampiro aqui Isso é isso, tá, você sabe que, ó, lobisomem vampiro não é uma coisa muito boa junto não, tá É por isso que a gente tá com medo do Drácula Porque o Drácula tá lá, o anjo falou que ele tá... Vou largar você também e ficar com o Drácula, ele deve me tratar muito melhor É, ó, é o nosso primeiro dia, tipo assim Eu já tenho um dia que a gente tá assim, já tá brigando assim Não dá fácil, hein Ah, então tá bom, eu vou fazer o seguinte 19, né, 20 Ah, engraçadão você, né É que você gosta dele Eu vou perdoar dessa vez, mas na próxima vez você me deixar esperando por 40 minutos Não tem nada, eu só dormi demais, eu tenho culpa Ah, então você tava dormindo É, não pode não Que bonito, hein Que bonito Você sabia que eu dormo desde aí? Exatamente, 15 dias sem dormir, eu não sei como é que eu tô aguentando Desde que eu fui pra aquela escola, me deram um negócio lá pra eu treinar E até hoje eu não consigo pregar o olho Aham, não pregou o olho, tá bom então Você dormiu sim, pílpura, que eu sei Eu sei, você dormiu, você... Como é que você sonhou, então? Eu sumi porque eu estava treinando de frente de você Você sonhou lá com o Draco Ah, então Isso aí foi um único dia que eu consegui dormir Aham, tá bom Nem vem com as nossas historinhas de ah, nem consegui dormir Ah, não sei o que Vamos focar, vamos parar de brigar e vamos focar no nosso... Ó, já tá até noite É bom que esteja noite, né? Porque o sol não é muito amigo dos vampiros É, mas as nossas roupas protegem Sabe isso, aqui na escola tem um campo de proteção Mesmo assim, não gosto de sol Estraga a minha linda pele Olha só, a gente vai ter que ir atrás desse... Em busca desse laboratório aí do Draco... Do anjo lá Porque talvez... Pera, pera, pera aí O que você tanto quer fazer nesse laboratório? Não sei, mas esse laboratório pode ser que faça parte do pano dele, do anjo Pra que ele... Ele queira, sei lá, matar a gente Não sei, a gente tem que descobrir o que ele quer Bom, no caso, o anjo nunca vai querer me matar Já matar você é outra história É, mas você é meu... É minha crush, minha... Né? Você que tem que ajudar isso Você tem que pensar na minha vida Ah, tem, né? Você já não tá... Você já morreu, você é um vampiro Você não tá mais vivo Dane-se Você tem que entender que tá agora aí Você, você e eu, ok? Tá ok? Tá ok Então vamos logo lá, vai Vem comigo Que eu acho que eu sei por onde é, tá? Ó, e não... Você tem certeza... Se você me perder... Se perder comigo... Olha, não... Pelo amor de Deus, Jatinha Não confio em você, não Eu sei por onde é O vilão é no computador do anjo Eu acho que eu sei, né? Essa escola tem um... Ah, então você anda forçando o computador do anjo Você quer vilão humano ou não? É, sinceramente, eu não sei Eu tava pensando em transformar meus amigos, minha família em vampiro Gostei desse negócio ali Ah, você vai transformar só assim Porque se eu virar humano de novo E eu conseguir sair daqui Ah, filha Você sabe que se a gente virar humano de novo Simplesmente o anjo pode morder a gente de novo Não se transformar, né? Porque se a gente virar humano de novo A gente vai ter que matar o anjo pra isso Entendeu? Eu quero descobrir qual o plano dele Porque se a gente descobrir qual o plano dele A gente pode evitar esse plano dele acontecer rápido Ah, porque eu não queria matar o anjo Ele joga videogame comigo Aquele joguinho Minecraft, sabe? Ah, você tá falando demais Tá ficando louca Eu tenho certeza Não tô não Enquanto você tava preso Antes do anjo te libertar e trazer pra escola A gente ficava jogando Skywars Isso mesmo É cada... Espera aí, Skywars coloca em bloco Esses Skywars coloca em bloco Caraca, é sério? Eu assisto a série lá do Jotinha, sabia? Nossa, mano, você assiste Jotinha? Aham, ele é meu chará, ué É verdade, né? Eu também assisto a série dele É, saiu uma minissérie lá com ele Uma maior galera Uma maior atividade da hora Mano, eu duvido que... Ele vai perder aquela série Certeza que os outros vão ganhar Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que não, será? Tá, dando Só vem, pimpulho, logo, vai Vem que é longe isso aqui Corre Ah, não basta Eu vou começar a treinar pra virar morceio Porque eu não tô aguentando mais andar, não Ah, não é, então Ah, eu não sei por onde é Caraca Eu falei? É perdido Ah, vem, só corre Vamos procurar isso aqui É porque essa escola é grande Você sabe disso, né? Não é, tipo assim Todo dia que eu ando nessa escola, não, tá? Eu já vim aqui uma vez Ah, não é todo dia que eu ando nessa escola Mas, né? É Não é todo dia que eu ando aqui Se eu andasse todo dia aqui Eu saberia com as entradas, entendeu? Ao invés de você poder andar Mas isso É pra conhecer a escola Mas ao invés disso Você prefere ficar dormindo Aqui, pimpulho É aqui Entra Ah, vou entrar Entra aí Cadê? Cadê? Peraí, onde é? Tá Peraí, eu tenho que lembrar onde era o mapa Onde era onde mostrava as coordenadas O mapa Onde era as salas Peraí Tá com Alzheimer, né? Não é possível Não lembro de nada Você sabe o tamanho dessa escola por acaso? Ah, eu ando aqui todo dia Eu nunca gostei Até agora você Todo dia não Você voltou ontem É Até agora você só reclamou comigo Ah, pera Vamos subir isso aqui Essas escadas Vamos lá Eu acho que é no último andar Parece que lá Que lá tá o laboratório Pera Tá, estamos no último andar Tem um monte de sala aqui, pimpulho Eu tô cansada de subir a escada já Já subiu Não para de reclamar É, aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui tem uma porta Aqui tem uma parede Que isso? Ai, caraca Será que a gente Simplesmente perdeu a vida? Peraí E olha Achei 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 o que? O mapa? O laboratório Vem cá Tô indo Olha só Nossa Quanta máquina Tem umas coisas de sangue aqui Meio que uns altados Estou ficando com fome Esse chão Não parece que tá tão velho O que é? Não tem sangue aqui Você tá louca? Eu tô vendo alucinação É que eu tô com muita fome, sabe? Caraca, tá chovendo mal forte Tá Olha só Tem um altar aqui piscando Tem umas coisas loucas Não só isso aí não Não é que você vira, sei lá Um bicho com sete braços Aí eu não moro com você não Peraí, tem meio que uma câmera Pra meio que ficar alguma pessoa dentro Mas isso aqui não abre Peraí, será que faz tudo? Você falou que ele tinha falado de alguma coisa de clone Não foi? De fazer um exército? Sim Será que é isso? Será que o anjo quer Usar esse laboratório Pra poder, sei lá Duplicar as pessoas E ele quer usar o meu sangue Porque como eu sou um vampiro muito forte Eu acabei, sei lá Multiplicando vários de mim E acabei com que ele tenha um exército super forte Porque ele sabe que eu consigo destruir ele Ele sabe que eu consigo destruir o Drácula Ele sabe que eu consigo destruir todo mundo Porque eu sou um dos vampiros mais fortes da nova geração Ou o vampiro mais forte Jotinha, corta aí Eu acabei conseguindo ter um servidor agora Dane de mim Pô, já tava acabando Pô, eu vou lhe matar Sai, sai Sai, pode sair do sonho Já tá acabando Ai, meu Deus, tá bom Poxa, que malvado Não dá pra riquinha Sai Eu tô travada, amigo Não, não tô mais travada, não Sai do sonho Agora eu tô conseguindo entender tudo Mas será que é realmente o seu plano? E aí, o que você acha? Eu sou, eu não acho nada Eu só acho que eu quero ir embora daqui Você tá com medo, né? Ah, você só reclama A gente encontrou o laboratório É aqui onde vai tudo acontecer Ih, velho, tem um livro aqui Ai, caraca Esse livro tá piscando Será que isso é um livro de verdade? Mesmo ele trouxe alguma tecnologia por aqui, hein? Ah, esse anjo é bem espertinho, hein? E eu acho que esse laboratório ainda não tá pronto Porque tem muita coisa lá nos pedidos dele pra cá Sim, se você quiser eu posso tentar descobrir alguma coisa É fácil conversar com aquele lixo É, você é meio que apaixonante dele Mas aí você vai conseguir descobrir tudo pra gente É Boa ideia Pode ser Você tá conseguindo pensar Você tá conseguindo Boa, boa, boa Genial Agora vamos sair daqui, vai Vamos sair daqui Pra que, sei lá Isso não... Vai que ele aparece por aqui Acaba essas férias dele E isso acaba, sei lá, piorando Tá, vamos descer Pelo menos a gente já sabendo desse tal laboratório Já tá conseguindo saber de tudo Vem logo, vai Tô indo Eu tô cansada Você ainda deixou plantada por 40 minutos Dane-se Ai, tá chovendo Ah, vamos ter que esperar a chuva aqui dentro passar Porque eu não vou ficar molhado É feito de açúcar, amigo? Dá pra gente andar na chuva Amigo não, é mozão É KZJ Pra você é mozão, tá? Obrigado Ha, ha, ha Tchau